E Roraima segue em chamas. São 2.600 pontos de fogo. O governo federal reconheceu que 9 dos 15 municípios estão em situação de emergência. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o cenário de focos de calor em Roraima é o maior registrado nos últimos 25 anos. Além das queimadas provocadas por produtores que causam incêndios para limpeza das áreas de plantio, o solo e a vegetação seca, aliados a altas temperaturas, tornam incontroláveis os pequenos focos de incêndio, que também se juntam às queimadas. O fogo já consumiu casas e muitos moradores têm vivido em meias chamas.